Ora boas, minhas ratas fora do prazo. Sou eu, o Yabus69, e estou hoje para fazer um gameplay de Transformice, mas não estou sozinho. Trouxe, rapetei duas criaturas e aqui estão elas. Podem falar. Ahn? Ahn? Ah, eu sou o abacate aquático, olá. Entrou em trazer. E a outra pessoa é o peido machine, mas essa criatura não fala porque está em vias de extinção e se falar, morremos. Sim, nós estamos a jogar Transformice e o objetivo do jogo é apanharmos o queijo e levar-me-lo para a casota. Como podem ver, eu sou o xamã. Vocês sabem disso, vocês devem ter para aí 7 anos e já devem saber como é que estes jogos se jogam. Porque as vossas mães não vos deixam comprar jogos. Então jogam estes jogos no brincar.pt. Então, é praticamente o objetivo do jogo é apanhar o queijo. É como a vida real, só que em vez de tentar ter uma vida feliz, apanha-se o queijo. E estamos todos a falhar, como podem ver. Na vida real e a tentar apanhar o queijo. É bastante triste. Ok. Frank Brando, consegues apanhar o queijo? O quê? Consegues apanhar o queijo? Onde é que está a outra pessoa que não fala porque está em vias de extinção? Estou morto. Ok. Então, sou só eu e o Frank Brando? Acho que sim. Ok, acabou. Tchau, vou-me suicidar. Está bem. É como podem ver, crianças. Isto é como na vida real. Se vocês não conseguirem apanhar o queijo, mais vale suicidarem-se. Ok. O chocolate aqui é peganhento. Não sei porque é que é peganhento, mas está. Nós temos aqui um lugar chamado Cookie. Com 2 capas e 3 Is. Também deve ter 7 anos. Exato. Porque já se deve ter fartado de jogar o Club Penguin, por isso foi feio de jogar transformais. E... Este jogo é muito agitante. What? Ah, e a lava parece que tipo... Mata? Já, a lava mata. Manda-te para o cu do conde e faz sinais machos. Não! Ai... Temos mil anos. What the fuck? Ok, o gajo deu-me no cu, por isso agora. Dá-me uma palmada, dá-me uma palmada. Help. Não. Oh, fuck. Não, meu nabiço. Ok. Não, não, meu nabiço. Eu consegui. Agora, existe aqui uma cena que é uma loja, só que... Já, tens aqui com 100 queijos, o que é que eu posso comprar com 100 queijos? É... Nada, acho que não. Não, não consigo comprar nada. Ah não, está aqui, consigo comprar isto. Sim. Ok, eu comprei isto. E agora? Equipar. Agora sou um cão, um rato sensual. O jogo acabou. Dinheiro fácil. Agora tenho um cabelo... Ah... Este também é dinheiro fácil, dinheiro fácil. Dinheiro fácil, dinheiro fácil, dinheiro fácil, dinheiro fácil. Ah, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ok, meu rio. Dinheiro fácil. Tu és um rato bastante charmoso. Charmoso. Yeah, dinheiro fácil. Ok, eu agora sou o xamã. Eu posso ajudá-los ou posso lixar a vida deles? Eu não sei ajudá-los, por isso mais vale lixar a vida deles. Ei, que barulheira. Ahm... Não lixe-te. Ei, é como se do nada foi... Ok. É isso já, o jogo largou todo. Agora este pode morrer. Ah, fuck. Ok, morre. Só a favor. Ok, morreu. E como podem ver, ganhei o jogo. Dinheiro fácil. Agora... Eu não... Agora... Eu acho que ele quer vir... Quero desmatar. Ah, o balão do zão. Ahm... Aqui está. Ele não... Ele não sabe usar balões. Tente clicar no C, acho eu. Eu já não jogu isto ao é tempo. Isto é outro jogador. É um chame... Isto outro jogador é um chame... Ahm... Eu vou dançar um pouco. Que para mim ele vai nos tentar matar. Não, não. Ele salva-te a ti que agora quer nos matar. Ele queria que eu... Ah, está aqui a bolha. Vou usar a bolha do meu colega morto para conseguir... Não, ok. Eu estou aqui preso. Ajudam. Ajudem. Ah, fuck. Ah, ele ajudou-me. Mas está-me a levar para o lado errado isto. Não, não, não. Ele... Ele quer me matar. Mas o que é que eu fiz de mal? Fuck. 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 Eu já não sei como é que este jogo se joga. Ok, matei-me. Mais vale morrer, não é? Mais vale morrer do que mal acompanhado. What the fuck? Não. Morremos. Ele consegue voar, eles... What the fuck? Cabrão. Manda nudes. Ah, mas salvou-me a vida. What? Estou vivo. Ok. Oh, meu Deus. Este não era aquele mapa tipo... Ah, sei lá. Onde é que vocês estão? Nós estamos aqui. Oh, vamos. Ah, olá, tudo bem? What the fuck? Não, pay the machine, por favor, ajuda. Tu não estás a ajudar. What the fuck? Estás a mandar com canhões. Com canhões. Canhões? Isto não é Al-Qaeda. Olha, olha, clica no balão e clica no C e dá-me um balão. Isto não é Al-Qaeda. E me entra a argola no meu balão. Na minha cara. Clica no C. É o tubalão no meu rabo. Eu sou o Rato Charmoso. Siga-me. É, não, a mim, a mim, a mim. Eu sou o SORIS15B02D. Sim. Não é no C. Pá, eu... Ah, já, eu sou o Evo, o SIGCINA. Ok. Pois. Ajuda-me, colega. Tu precisas de um chal... Pá, 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 pá. Ok. Sem queijo para você. Está bem? O que é que eu estou a fazer? Eu não sei. São 10h41. Nós devemos estar já na caminha. Porque amanhã temos escolinha. Estou a cozer. Eu tenho 48 anos. Não vou à escola. Eu também não. Eu também não percebo que eu sou um Rato Cigano. Nem todos os ciganos... Há ciganos que vão à escola, sabias? Há ciganos que são... Sério? Há ciganos que são intelectuais, sabias? Ai, meu. Ok. Eu sou o único... Eu sou branco para vocês. O que é que é que aconteceu? Eu desapareci. Não sei o que é que eu estou a fazer. O que é que isso é a planning? O que é que é? Este gajo... Opa. Este gajo é nível 50. Ah, isso é... Ah, pois é agora há níveis. Qual é o meu nível agora? Dá para evoluir coisas agora. Eu não sei. Fazer-me ir melhor. Quer ser que... Ah! Magia! É eu para te ajudar. Por que é que ele me matou? Dori... 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 Falta-ste o pay the machine. Ok. Ele desapareceu. SS... Certo? Graças ao pay the machine recuperámos um queijo... Um queijo... Ok. Este jogo é muito bom mesmo. Eu acho que deviam comprar... Quer dizer... Ah, eu vou evoluir... Ah, isto é como umas masteries no LOL. 10 out of 10. Ah. Ok, nós estamos aqui dentro. Olá, eu sou o Brandão Ajudem, por favor E vocês tomem um trampolim O que é que isso ajuda? Vamos morrer, nós vamos morrer WTF 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 Eu vou morrer Ah não, consegui Ok, agora sou o Shaman Eu posso ajudar-vos Olha, conseguimos Ok, Paid Machines Tu és o segundo Shaman Agora recebes Você ganhou 6 pontos por ter sal Ok, sai Só pode haver um Shaman Peço imensa desculpa Ok Eu agora vou ter convosco Não tenham medo Ok Mas vão morrer Ninguém vos vem salvar Oh, 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 shit Calma Como é que Eu não sei O gajo mandou uma foto Ahm Tá bem Ok E... Uau, este mapa eu mesmo fiz Quem é que é o Shaman? O Shaman é o gajo, não é? Porra Ok Tá bem Teletransporte E agora Tu mandas balões Mas esses balões dão cancro Eia, porquê que esse é pra mim o balão? Ajuda-me colega Por favor, eu tenho cabelo Esse gajo não ama-me Eu sou o branco pra vocês Ah, desmontei É que pra mim vocês são todos castanhos e eu sou o único branco aqui E eu tenho medo Ok, morri Agora 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 Vou porra aqui Francisco, o jogo está a decorrer Ah Ele só pensa em si Ah, eu estou aqui Ah, como é que... O que é que ele fez? Tele... Não, também quero Vou-me suicidar Acabou o tempo E era fácil E é só eu o Shaman Ah, não sou nada Ok, tem... O que é isto? O que é que se passa? O que é que aconteceu? O que é isto? O que é isto? Magia negra Ooooooooh Big boy Bad boys Bad boys Bad boys What you gonna fuck? What you gonna fuck? When they come... Come That's what she said Come Ok Come Oh yeah, I can feel it Ok Eu não sei porquê que nós queremos o queijo O queijo não é o teu pano Nós nem sequer o comemos Podemos comer Depois podemos comprar picaretas do Minecraft O nosso jogo preferido Pois é Nós adoramos Minecraft Ok, o peido machine está a ter epilepsia Ataques equilétricos, está tudo bem E é dinheiro fácil, dinheiro fácil Oh, peido machine Tens de... Tens 9 segundos Faltam 10 segundos Não 5 4 3 Porquê isto não está a dar? Sai, oh epiléptico Morreu Olha o Enderman É que fixe Uh, o Minecraft Ah, ok Isto é 3D 3D, what? Ok Tá bem Acho que vai ser só mais este jogo e depois... Ah ok E depois eu vou acabar Vamos ver como é que o franco brando e o peido machine se vão surfar desta Ok, o peido machine morreu Agora falta o franco brando Ohhhh Ai É, sobrevivemos Olha, reviveu Isso é muito simpático Quando você é nível 50 é outra vida Pois, é ela que... Ah, f*** morri, ok Ok Ok, bem Bem pessoal, é isso O vídeo vai acabar por aqui Não, não, não Então pá Nós já falamos muito sobre ratas e essas coisas e... E isso não pode ser Porque... O pornhub depois queixa-se que eu falo muito sobre ratas Por isso, é isso pessoal Se gostaram do vídeo, cliquem no dislike Se não gostaram do vídeo, cliquem no dislike com as vossas 57 contas É isso pessoal Um abraço Dormam bem E até a próxima Eu agora vou clicar aqui no stop recording Como podem ver E... Adeus Dormam bem E tenham sonhos molhados Ok, f***, f***, ok Sonhos molhados